Oi, gente! Passando pra deixar uma dica pra vocês. Gente, comprei esse Casa e Perfume agradável, é muito gostoso, um cheirinho, sabe aquele cheirinho suave, só que é concentrado, gente? Então, o que eu vou fazer? Ó, esse daqui é do mês passado, eu fiz a mesma coisa, durou o mês todo, viu? Porque quase que não dava, ok? Eu compro só esse de desinfetante, né? Então, vou passar uma dica pra vocês. Deixa eu pegar meu funilzinho aqui, gente. Ó, eu vou fazer, falei pra minha filha não jogar o vidro do mês passado, acabou hoje, gente. Ó, vou fazer meio a meio aqui. Eu já fiz isso o mês passado, gente. É porque ele é bem concentrado, o cheiro dele é bem forte, tá? Mais um pouquinho. E que nem eu, eu sou muito sensível a cheiro, gente. Não precisa ser muita coisa, não. É só pra dar cheiro mesmo. Ó, meio a meio. Agora, eu venho com álcool 70, gente. Ó, álcool 70. Põe um pouco de álcool nesse. Um pouco de álcool nesse. Mais ou menos um copo, né? Ó, e completo com água, gente. Vou completar com água. Gente, vou completar com água. Ó. Ó, gente. Se quiser, pode pôr mais. Mas eu acho que já tá bom. Ó. Fiz quase 4 litros. Deu uns 3,5 litros, mais ou menos. Se quiser, pode completar aqui, gente. Mas eu vou deixar assim mesmo. Prontinho. Gostou da dica? Comenta aí, tá? Se você gostou, deixa seu... Comenta aí. E se você tem dicas pra mim, tá bom? Beijos. Ficam do seu. Economia. Economizar, né, gente? Economia. E aí